O que é preciso fazer para se ter mais profissionais especializados? O Brasil tem uma carência enorme de profissionais, tanto os técnicos quanto os de alto cargo, na área de tecnologia. O que é preciso fazer? Hoje a gente trabalha em parceria, a Huawei trabalha em uma parceria com várias universidades e instituições de ensino no Brasil, onde a gente busca fomentar o desenvolvimento e a certificação e a qualificação dessas pessoas dentro da área de tecnologia, que a gente vê que cada dia mais a gente se fala mais de tecnologia, 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 só que para a gente conseguir abranger tudo isso, a gente precisa qualificar essas pessoas para absorver essas demandas. A gente tem um programa onde a gente instala laboratórios nas universidades, e nos estudos federais, nas universidades, que é um programa que ele vai dar qualificação desde os profissionais, por exemplo, falando em 5G agora, desde os profissionais que vão instalar os equipamentos nos sites, vão instalar os equipamentos dentro das instalações, até a certificação e a qualificação do engenheiro que vai trabalhar com 5G. Então, tem vários níveis, como você falou, tem várias camadas, tem vários níveis, tem vários tipos de qualificação, que eu acho que a saída realmente é investir na educação. Quando a gente fala isso, que a saída é investir na educação, e você está correta, mas nós temos também uma questão, como atrair os jovens? Porque essas vagas existem, por exemplo, nas empresas, as vagas estão abertas, mas não se consegue atrair os jovens. O que que falta? Essa parte de atração, quando a gente fala em parceria com essas instituições de ensino e com essas universidades, a gente fomentar a divulgação, a gente fazer com que seja interessante para as pessoas buscarem esse tipo de conhecimento. Então, acho que a cada dia, com as redes sociais, com o acesso, hoje a gente já fala de metaverso, a gente já fala de uma realidade virtual, então, é um mundo que a gente começa a conversar com essa nova geração para atrair eles a não só utilizarem isso como forma de entretenimento, mas que eles também podem se qualificar para trabalhar, para realmente fazer daquilo uma profissão. Mas, por exemplo, a gente sabe que na China há programas de formação para inteligência artificial, a própria Huawei se colocou o desafio de formar um milhão de profissionais para inteligência artificial. Como que esses programas podem ser replicados aqui? Quer dizer, ok, vocês têm as parcerias, mas como ampliar esse ecossistema para a formação de mão de obra? A gente tem vários programas. Então, a gente tem desde o ST Academy, que busca certificar dentro dessas parcerias, a gente tem o programa do Cities for the Future, que a gente atrai esses jovens, e são jovens do mundo inteiro, para fazer uma imensão, um programa de viagem cultural, imensão cultural dentro da parte de tecnologia. Eles conhecem o nosso centro de pesquisa, eles têm contato direto com os nossos centros de inovação. A gente tem toda a parte também do ICT Competition, onde eles são fomentados, onde eles são motivados a participar dentro dessas competições. E a gente tem várias áreas. Então, a gente tem dentro da área de rede, da área de cloud. Então, assim, a gente busca fazer com que essa comunicação e essas ações, elas sejam realmente atrativas e que elas envolvam esses estudantes, em buscar se qualificar, em buscar entender mais e se especializar dentro dessas tecnologias. Quem é o perfil do jovem que a Huawei procura hoje no Brasil? A gente busca aquele jovem ousado, aquele jovem que quer aprender, que não se contenta com o conhecimento que tem, que está sempre buscando. Uma questão base hoje que a gente precisa, que a gente busca realmente, por ser uma empresa multicultural, a gente precisa de uma pessoa que fala inglês. Então, o inglês é fundamental da educação de base, que eles investam nisso. Desde o ensino fundamental, desde o ensino médio, eles busquem se aperfeiçoar. E é uma coisa que, para as pessoas e para os jovens que já são envolvidos em tecnologia, os gamers, então, que eles já trabalham com isso, eles já têm esse acesso. Então, são profissionais e são perfis que buscam estar em constante movimento e constante aprendizado. Nós estamos falando muito dos jovens, mas nós temos também os profissionais que estão aí, que estão se formando, que estão na universidade, e temos também os sênios, que são aqueles profissionais que estão no mercado, precisando de oportunidades, que querem dar uma virada. Como é que a Huawei trabalha com esses profissionais? O profissional já é experiente, a gente busca os que já têm conhecimento na área que eles desejam ingressar. Então, pode ser um conhecimento base, uma experiência, tanto na parte de cloud, quanto na parte de rede, na parte de telecom, especificamente. eles devem falar inglês, como a gente já mencionou, o inglês é um ponto importante para a comunicação, e devem ter esse constante pensamento de sempre ir aprimorado, sempre estudar e sempre buscar essas atualizações. Então, quanto a isso, a gente tem diversas oportunidades onde essas pessoas podem buscar tanto o nosso LinkedIn, na nossa página, a gente também trabalha com vagas.com, onde a gente sempre coloca os perfis de engenheiros, sêniors, que desejam ingressar nessa nova área, nessa nova tecnologia que a gente está trabalhando. Nós quisemos falar de um profissional que eu acho que é muito importante também em telecom, que é aquele jovem que está num curso técnico e que ainda não teve especialização, mas que ele pode, por exemplo, trabalhar com instalação, pode trabalhar com fibra ótica, e pode daí ir galgando posições e estudando. Como também esse jovem que quer uma oportunidade, mas que ainda não está na universidade, que está no curso técnico, deve agir para trabalhar com telecomunicações e com essas novas tecnologias? Perfeito. A área de telecom, inclusive o nosso investimento nas parcerias com os institutos federais, ele é focado no desenvolvimento deste tipo de mão de obra, que é uma mão de obra importantíssima, que são as pessoas que vão realmente instalar os equipamentos, que vão estar na ponta ali trabalhando. Então, o mercado de telecom, não só na Huawei, mas através de nossos parceiros, eles estão muito abertos para assumir essa demanda e é uma demanda que já existe. Então, existe uma falta de profissionais qualificados dentro desse segmento. Então, por isso, todo o investimento, então a gente tem diversos laboratórios, e que a gente recomenda que procurem esses centros técnicos para aperfeiçoamento. Como é que aqui no Brasil vocês estão procurando esses talentos, esses maiores talentos? Por exemplo, a gente sabe que inteligência artificial requer conhecimento, ciência de dados requer conhecimento, cloud computing requer conhecimento. Como é que vocês estão trabalhando para atrair esse profissional que até acho que já passou do graduado, está fazendo mestrado, está fazendo doutorado, para que ele entre no mercado de telecomunicações? A gente tem um programa específico que são para esses profissionais, na verdade, são esses top students que a gente chama, esses talentos universitários, desde os que participam de programas de competição, de matemática, de física, o nosso City Competition, a gente tem os programas também que visa, as pessoas que estão fazendo mestrado e doutorado em tecnologia, em cloud, em rede, em telecom, em 5G, em qualquer um desses segmentos que tenham a ver com as áreas de negócio que a gente trabalha. Então, a gente tem vagas especiais para essas pessoas que estão engajadas em projetos da universidade e projetos em competições. E como que essas pessoas podem ter acesso a essas vagas especiais? Elas podem entrar em contato com a gente tanto através da nossa página do LinkedIn, verificar as posições. A gente tem um e-mail também do nosso recrutamento onde a gente busca esses profissionais, esses mestrandos, doutorandos. E a gente também tem página no vagas.com, a gente tem parceria com os professores das instituições de ensino. Então, a gente tem vários meios de atrair e de entrar em contato com esses profissionais.